Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse. Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe. Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo. Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo. Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse. Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Mas os que estavam servindo sabiam. Pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Contemplamos uma cena que começa falando da mãe de Jesus e termina falando de Jesus. É curioso que o evangelho não mencione Jesus primeiro. Mas comece dizendo. Houve um casamento encarnado a Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Depois acrescenta. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. A protagonista inicial na história é a mãe de Jesus. E o termo mãe aparece três vezes. A mãe de Jesus estava presente. A mãe de Jesus lhe disse. E depois, quando Jesus diz minha hora não chegou, sua mãe disse aos que estavam servindo. Não pode ser sem propósito esta presença de Maria nesta narrativa. O texto muito se assemelha à narração da multiplicação dos pães. Alguém intervém. Existe uma necessidade. Jesus pede que se coloque os meios possíveis à disposição. Jesus envolve as pessoas no milagre. E a transformação acontece entre o gesto de Jesus ou sua palavra e a experiência da multiplicação, no caso aqui, a experiência da água transformada em vinho. Este evangelho, de uma certa maneira, se estende no evangelho de São João e vai fazer como que uma ponte para o momento primordial da vida de Jesus. Porque aqui ele diz Minha hora ainda não chegou. E sabemos que sempre que Jesus se referia no evangelho de São João à sua hora, ele se referia à sua hora na cruz. Este evangelho se estende até o momento em que Jesus do momento em que Jesus diz Minha hora ainda não chegou até o momento da sua hora no alto da cruz. Quando também se diz que a mãe de Jesus estava presente. E quando Jesus também chama a sua mãe de mulher, como diz aqui. Mulher, porque dizes isso a mim. Quando também Jesus envolve sua mãe com os discípulos. E principalmente, quando ele, que aqui atende ao pedido de sua mãe, lá na cruz, vai entregar sua mãe para o discípulo amado. E o discípulo amado para sua mãe. Completa-se, por assim dizer, uma história da presença da mãe de Jesus na vida de Jesus, na sua hora, antes e na hora, e na relação de sua mãe com os seus discípulos. Não é sem razão que estas coisas acontecem. Não podemos pensar que o evangelista descuidado acabou falando demais sobre a mãe de Jesus. É preciso reconhecer que se trata também aí de uma revelação do papel da mãe de Jesus na sua vida, na sua missão e na história dos seus discípulos. as palavras são muito importantes. A palavra de Maria, da mãe de Jesus para o filho. Eles não têm mais vinho. Como acontece na multiplicação dos pães, onde vamos comprar alimento para tanta gente? A mãe expõe ao seu filho a necessidade dos seres humanos. necessidade para a qual ela estava atenta. Somente uma pessoa atenta perceberia isso. Diria melhor somente uma mulher, somente uma mãe percebe a necessidade que às vezes o próprio filho não conhece. Somente a mãe enxerga verdadeiramente a necessidade do filho. A mãe de Jesus aqui age como mãe dos noivos. Poderia ela estar preocupada com Jesus? Filho, você quer mais vinho? E não preocupada com os noivos? Eles não têm mais vinho. a palavra de Jesus mulher porque dizes isso a mim deixando claro que Jesus não considerava ainda realizar este sinal mas passou a considerar pela intervenção pela intercessão de sua mãe em favor dos noivos. a festa de casamento parece uma coisa que não é essencial é claro a vida segue sem a festa mas o vexame de um casamento cuja festa terminou porque os noivos não se prepararam devidamente podia significar que nas recordações de todos o que ficaria não era a história de um casal que se uniu de uma maneira muito bonita mas a história de um casal que não se preparou devidamente e Maria impede que isso aconteça a palavra de Jesus que diz minha hora ainda não chegou demonstrando que na sua hora haverá uma transformação muito maior e uma água que vai preencher as talhas vazias aquela água que vai jorrar do seu lado aberto que representa a água do batismo que nos preenche com a ação de Deus e com o Espírito Santo depois a mãe de Jesus se volta para os serviçais e diz fazei o que ele vos disser são as últimas palavras que segundo os evangelhos foram pronunciadas por Maria Maria falou poucas vezes no evangelho de modo que é fácil a gente até recordar todas as vezes como se fará isso se não conheço homem algum eis a que a serva do senhor faça-se em mim segundo a tua palavra a minha alma engrandece o senhor depois depois diante da perda e do encontro meu filho porque fizeste isso olha que teu pai e eu estávamos a tua procura e agora estas palavras desse evangelho as últimas palavras pronunciadas por Maria fazei o que ele vos disser a grande mensagem de Maria que é resumida neste evangelho dizendo a Jesus eles não tem mais vinho e dizendo aos serviçais fazei o que ele vos disser o mestre sala não sabia de onde vinha aquele vinho bom mas os que estavam servindo sabiam porque foram eles que tiraram a água os que estão servindo sabem do milagre realizado sabem o que aconteceu de verdade diferentemente das outras festas nas quais o vinho bom embriaga as pessoas e depois elas não percebem mais o vinho que não vale o vinho inferior aqui o mestre sala se encanta com um vinho melhor do que o primeiro e quem está servindo sabe porque esse vinho é melhor sabe da procedência desse vinho uma última coisa este evangelho é colocado ao lado ou este acontecimento ao lado de outros dois acontecimentos que deram origem a uma festa muito importante na igreja que é a primeira celebração propriamente dita do Natal de Jesus a festa da epifania manifestação os três momentos em que se marca que Jesus se manifestou a primeira na visita dos magos depois no batismo e a terceira no seu primeiro sinal diz o texto este foi o início dos sinais de Jesus ele o realizou encanado a Galileia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele Maria estava no início da manifestação e estava no auge na plenitude da manifestação aos pés da cruz cumprindo um papel além daquele que ela cumpriu diante de Deus para dizer sim e permitir que Jesus viesse ao mundo além desse papel um papel junto aos discípulos de Jesus e junto a toda a humanidade o que exatamente acontece da mesma maneira na história de Nossa Senhora Aparecida que nós conhecemos na história de 300 anos atrás e na história concreta da vida de tantas pessoas que proclamam que receberam de Deus pela intercessão de Maria o mesmo que aconteceu também há 300 anos e mais ainda o mesmo que aconteceu há mais de dois mil anos naquela festa de casamento rezemos ó Deus Todo-Poderoso ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria Mãe de Deus e Senhora Nossa concedei que o povo brasileiro fiel a sua vocação e vivendo na paz e na justiça possa chegar um dia a pátria definitiva por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Viva Mãe de Deus e Nossa sem pecado concebida a Senhora Aparecida Bom dia Fiquem com Deus Amém Amém